e se você está cadastrando a sua música em hebraico e apareceu essa mensagem aqui para você o que você deve fazer não pode colocar qualquer coisa aqui no link do YouTube então você deve vir aqui no vídeo que você quer colocar e você clica no compartilhar tá logo aqui abaixo do vídeo tem esse compartilhar depois de clicar no compartilhar você vai clicar no incorporar e clicou no incorporar vai aparecer para vocês aqui esse src aqui então você tem que copiar o link que está no src então eu vou copiar aqui tá a você copia sem sem a as aspas né e eu tô difícil aqui de conseguir eu copiei voltar lá vou colar tá mas você não pode deixar as aspas tá tira as aspas tira esse src aqui também tá ele tem que começar com htps total embed tá tem que começar dessa forma aqui e não pode ficar com as as aspas depois disso aqui você vai lá no fim da página e clica em enviar o ok aí uma mensagem foi enviada para o e-mail informado tá então você vai lá no seu e-mail vai ter um link para você clicar e confirmar a inclusão dessa música a partir daí a música já vai estar cadastrada e aí você já vai poder colocar a letra da música com a tradução e a transitação ok letra o tchau E aí